Mas que palhaçada é essa aqui? A gente cheia de vídeo e você assistindo essa voz de gás hélio? Ô mãe, é a Bica, vou fazer de desentendida, quem é? Aqui é o Gudan, que lica, sabe aquele husky que se acha o Batman? Aqui é a Bica. Que que você quer, suportável? Me supera, nossa, chata. Tô ligando pra falar que bolacha não é biscoito. Eu tô ligando pra perguntar quem você acha que é pra fazer lavagem cerebral na minha irmã. Minha filha, eu sou uma estrela. É, nas estrelas você vai ficar depois da pancada que eu vou te dar. Você me inspirou a fazer uma música nova. Bica recalcada, a Bica é recalcada, a Bica é recalcada. Póximo que cantar uma música da Kilika aqui em casa. Bolinho, cê sabe, dá um... Olha lá, sem educação, bate no pai. Aqui em casa eu só xingo a minha mãe mesmo. Haha!